Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo desse canal aqui, se você não me conhece, eu sou o Fê e esse aqui é o meu canal onde a gente conversa sobre tudo no mundo dos games e dos consoles. E nesse vídeo aqui eu venho fazer mais um review para vocês, dessa vez desse conjunto de baterias que a Banggood me enviou que são as baterias da Gamesur DSX-02. E eu vou mostrar para vocês algumas características dessas baterias, como elas ficam no controle, o tempo que elas duram, se vale a pena trocar pilhas por essas baterias aqui. E é claro, eu também vou fazer um paralelo entre elas e as baterias que eu utilizo atualmente, que são as X100 também da Gamesur. Mas antes, eu queria agradecer a Banggood por ter me enviado esse kit aqui e como um presente para vocês, meus inscritos, eu vou fazer um sorteio desse kit aqui. Basta você ir lá no meu Instagram que vai ter uma publicação especial referente a esse sorteio. Então se você quer ganhar esse kit de baterias aqui, não perde tempo, já me segue lá no Instagram e também vê as orientações da publicação para você participar do sorteio desse kit. Então vamos lá, vamos começar falando o que vem nessa caixa desse kit de baterias aqui. Para começar, a caixa é muito bem construída, tá? Como todas as coisas da Gamesur que a gente acaba fazendo análise aqui, realmente tem uma qualidade excelente. Dentro da caixa a gente tem um pequeno manual da Gamesur, temos também aquele velho panfletinho que você vai para as redes sociais da mesma. Temos duas baterias, né? Então esse conjunto vem com duas baterias, já considerando que você tenha dois controles ou então que você reveze duas baterias em um controle. Mas a gente repara que esse kit é voltado sim a dois controles. Isso porque ele também vem com um deck de carregamento, que é essa que vocês estão vendo aí. E ele é feito para você colocar dois controles sendo carregados ao mesmo tempo. É claro, dentro da caixa a gente ainda tem um cabo USB do tipo C, que é um cabo que vai ficar ligado ao deck para que você consiga carregar essas baterias. Esse cabo USB-C tem um detalhe, ele é bem longo, eu gostei bastante e na minha opinião ele pode ser utilizado até como um cabo de controle por causa do comprimento dele. Então cabo USB-C, cara, que vem assim e é mais longo, vale muito a pena a gente guardar e utilizar no controle também. Então vamos fazer a análise dessas baterias. É claro, eu sempre vou fazer um paralelo com as atuais baterias que eu utilizo, que são as X100. Para começar, eu acho a X100 um pouco mais bonita. A X100 é muito bem construída, enquanto essa aqui tem uma construção um pouco mais simples. E o modo de carregamento das duas também é bem diferente. Na X100 eu tenho o carregamento do tipo USB-C direto na bateria, e eu também posso fazer o carregamento dela dentro do próprio controle, como se o controle tivesse uma bateria já integrada, entende? Eu não preciso tirar ela para poder fazer esse carregamento. E é nessa parte que ela me agrada um pouco mais que as pilhas, né? O pessoal que utiliza pilha, acho que eu falo que a bateria é melhor. Não, as pilhas são legais. Porém essa bateria, além dela carregar mais rápido, eu me sinto mais confortável porque eu não preciso tirar ela do controle o tempo inteiro para poder fazer o carregamento. E isso eu acho bem legal. Já essa outra bateria que a gente está fazendo análise aqui, ela não é carregada via USB-C. Ela é carregada via a conexão especial que vem nela, que vocês estão vendo aí na parte de cima. E isso eu não achei legal. Essas coisas que vêm com padrão próprio, para mim, não são muito convenientes. Outro ponto que a gente pode observar é que nas baterias X100, eu posso utilizá-las dentro do controle como se elas fossem uma bateria realmente integrada ou um conjunto de pilhas. Quem olha o controle por fora, não faz a mínima ideia que lá dentro eu estou utilizando baterias. Já essa aqui não. Ela é tanto a parte interna quanto a parte externa. Então se você tem um controle de cor diferente, como esse que eu estou mostrando para vocês, você vai ter um grande problema porque ela vai ficar contrastando com o seu controle. E se for uma cor bem diferente dessa da bateria, fica até um pouco feio. Então é um outro ponto que eu já acho que não fica tão legal. Porém, se você tem controle preto, já dá uma disfarçada bem legal. Então, aí vocês estão vendo o que eu estou mostrando para vocês no controle preto, realmente já dá para passar despercebido que o conjunto que você tem ali não é o original do controle. Mas cuidado para não perder a tampinha do seu controle, hein? Porque depois, se você quiser utilizar a pilha de novo, vai ficar sem tampinha e vai ficar muito feio. Já na parte técnica, esse conjunto de baterias tem aí a capacidade de 600 mAh cada. E quando eu ouvi isso, eu já achei pouco. Porém, testando, eu pude constatar que realmente é pouca carga, tá galera? Eu consegui ali 6, 7 horas jogando normalmente sem fone ligado ao controle. Se você tiver com um fone ligado ao controle, muito provavelmente esse conjunto de baterias vai durar bem menos do que essas 7 horas. O que comparado com a bateria que eu utilizo ultimamente, que é a X100, é bem pouco. Já que com o conjunto de baterias X100, eu consigo 20 horas mais ou menos ali de jogatina. Então, ela carrega bem rápido, com uns 40 minutos no máximo, e eu tenho aí 20 horas para poder aproveitar. O que não acontece aqui nesse conjunto DS-XX02. Vamos falar agora um pouco do deck que vem junto com essas baterias. Eu achei o design dele bem legal e muito bonito. Principalmente quando você deixa os controles carregando, realmente fica um visual muito legal. E se esses caras fossem USB do tipo C, eu indicaria a compra nem que fosse pelo próprio deck. Porque valeria a pena, dado o preço que esse conjunto está custando hoje, e o deck ser bem bonito. Porém, não. Ele não é USB do tipo C, ele vem com o mesmo tipo de ligação que a gente vê nas baterias. E isso não é nada conveniente, porque você só pode carregar naquela deck as baterias que você compra junto com elas. Então, definitivamente, não vale a pena a compra só pela deck. Apesar de, reforçando, ela ser bem bonita e ela trazer ali LEDs que indicam se está carregado ou não. Na realidade, eu não sei muito bem, porque sempre que eu colocava o controle, a LED ficava piscando, meio indecisa. Aí eu não sei se está indicando que o controle não está carregado, ou se é algum tipo de mau contato que a gente tem ali às vezes. Pô, então qual a minha conclusão sobre esse cara aqui? Se for para ganhar de graça num sorteio, igual eu estou fazendo no Instagram, até a injeção na testa. Porém, se for para você comprar esse conjunto, eu indico muito mais as baterias X100. Porque elas duram mais, elas carregam bem rápido, podem ser carregadas dentro do controle e são muito discretas. Eu já fiz um vídeo sobre essas baterias que eu vou deixar aqui em cima para vocês, que vocês podem ir lá e tirar todas as dúvidas sobre elas. E é um produto excelente que eu utilizo aí já há uns seis meses, se eu não me engano. Porém, esse conjunto aqui, apesar do valor dele ser mais em conta e ele ser um conjunto bem bonito e construído até, eu não indico realmente. Eu acho que o produto poderia ter um pouco mais de capacidade de carga, porque 600 mAh é bem pouco. Para vocês terem uma ideia, a X100 que eu utilizo são 1600 mAh de capacidade de carga, ou seja, dá quase três vezes o que a gente tem aqui. Por isso que lá eu consigo 20 horas de jogatina e aqui eu consegui 6, 7 no máximo. De qualquer forma, vou deixar aí embaixo o link de ambos esses conjuntos de baterias para que vocês comprem, se vocês tiverem vontade. E também vou deixar um cupom de desconto, que vocês aplicando esse cupom, vocês têm um baita desconto aí e podem comprar por um preço bem menor. Não esquece de colocar o cupom, gente, porque dá bastante desconto mesmo. Tem coisa que dá tipo 10 dólares, então vale muito a pena mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, muito obrigado por assistir até aqui. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like se você gostou e também comenta aí embaixo o que você acha desse tipo de kit de bateria aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo, até mais ver mais um vídeo e tchau, valeu! Tchau, tchau!